A gente está trabalhando com a Robin, está aí, na linha de frente. Cumprimento que vem com a Pai Selina, não é bem? Estou perdoando, eu passo aqui na frente, mas creio que Deus vem da sabedoria, né? Eu queria que ele manda comigo em igreja de ação. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabendo que mal haverá sobre a terra. Essa palavra, na verdade, estava lendo a Bíblia, né? Porque fui convidada para estar aqui e eu falei para o Senhor, o Senhor venha tocar o meu coração. O Senhor venha primeiro falar comigo, né? Venha encher para que da minha experiência eu venha passar para os irmãos. E aí eu não sabia. Hoje que eu fui Deus e Deus falava, eu fiquei meditando por que eu marquei ela. A gente trabalhou com esse versículo com as crianças, mas eu marquei não foi muito tempo. Então eu fui meditar. E repartindo, aqui eu falo essa palavra, a palavra é a tua experiência. Eu digo assim, o que você está guardando dentro de vocês? Isso que eu estava repetindo comigo. O que a gente está guardando? Hoje que tiveram batismo nas águas, com certeza, pessoas, pastores, presbíteros, não deixaram só para eles e foram anunciar para essas águas que estão aqui hoje. O que você está guardando? O que está impedindo que você faça descer para o Senhor? Dizer sim para aquilo que o Senhor quer que você fale para todos. Aquilo que o Senhor torna no teu coração, porque Deus te ensina na tua palavra, o discernimento do Espírito. E quando a gente lê, a gente aprende do Espírito Santo que é do Espírito mesmo, não é do coração. O que impede que você fale sim ao Senhor e anunciar e lançar o pão? Porque você lançar o pão, depois você achará os frutos. Foi assim comigo. Eu tive professoras que lançaram o pão sobre a minha vida e só eu na minha casa, sirvo o Senhor. Creio que Deus, através de mim, lançando o pão, vai trazer a minha família. Então, eu queria que vocês, jovens, aqui presentes, porque hoje é um culto de jovens, e dizer, o que está faltando? A gente é eliminado e lavado pelo Jesus, o Senhor Jesus Cristo? O que falta é coragem? Pede para o Senhor. O Senhor não se dá uma graça com o medo, com aquelas pessoas que têm medo, porque é um medo, é inimigo. Então, lança o pão, lança a palavra do Senhor, a semente, para que você venha colher os frutos que estão a ver jovens aqui, encher essa igreja, jovens ali, entregando a Jesus Cristo. É para isso que estamos aqui. O mundo está no caos, o mundo está em guerra, o mundo não tem paz, não tem amor, não tem agonia. E a igreja de Cristo tem tudo isso. O que o mundo quer, o que o mundo quer é aqui que Ele vem procurar. E vocês estão sendo essa igreja que o Senhor deseja que a gente esteja uma igreja de paz e amor e harmonia? É isso que o mundo vai buscar. E quando eles se encontrarem aqui, a gente tem que estar preparado para eles. Porque o inimigo, ele está ao redor, ele está como um leão. Então, ele vai oprimir. Ele vai tomar estúdio para que a gente não venha compreendido o que o Senhor tem na nossa vida. Então, vamos lançar o pão. Lança o pão, lança a semente. Que aí, os frutos, se não for dar os frutos, os frutos de Deus é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade, irmão Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja nos testemunhos vivos, semeando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Amém.